Oi gente, eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma tag, que é a tag do 50%. Essa tag é que a gente responde na metade do ano, tudo que a gente leu até agora e faz um balanço do mês em termos de leitura. Quero trazer aqui pra vocês, vou responder as 14 questões que tem nessa tag e vocês vão saber um pouco das minhas leituras que eu fiz até agora e como que tá o andamento. Eu li até agora cerca de 18 livros, dois eu tô em fase de conclusão, mas quase terminando, então vou contar com 18. E acho que as minhas leituras tá bem equilibrada na questão de livros de ficção e livros de não-ficção, porque eu leio bastante não-ficção por conta do Leituras Decoloniais, que é um clube de leitura que eu também faço parte, sou uma das mediadoras. Se você quiser conhecer mais, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. E acho que em questão de ficção, porque eu já leio naturalmente, mas também por conta do meu clube de leitura pessoal, que é o clube Impressões. Mais informações aqui também na descrição. Começando a tag, então, o melhor livro que você leu até agora. E assim, acho que o melhor livro que eu li até agora... Então, na verdade, eu acho que ainda não tem um livro favorito. Ainda não liam esse livro favorito do mês, mas o melhor que eu li até agora foi o Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziani. Foi a primeira leitura desse ano, ali em janeiro, com o clube Impressões. E foi uma grata surpresa, assim. Foi meu primeiro contato com a literatura da Paulina. E eu gostei muito da leitura. Então, esse que vai ficar nessa pergunta aqui, de melhor livro lido até agora. A segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora? Eu percebi que eu não li muitas séries, assim. E a única que eu li, e que também vai entrar na melhor, é o livro Se Liga, Dani Brown. É que faz parte da trilogia das Irmãs Brown. E é o segundo livro. E eu achei que foi uma ótima continuação. Então, essa vai ser a minha resposta para a pergunta 2. 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Então, eu acho que aqui eu vou responder o livro Meu Lugar ao Sol, da Lea Johnson. Que é um livro que foi lançado aqui agora no primeiro semestre. E esse livro é da mesma autora, de Espera até me ver de coroa. Que foi um livro que eu gostei muito de ler no ano passado. Então, eu tô ansiosa, assim. Tô com altas expectativas para fazer essa leitura também. E aí, o livro mais aguardado do segundo semestre, a quarta pergunta. E o livro que eu mais tô aguardando, assim. Que eu fiquei ansiosa, já animada, quando eu vi a divulgação. É o livro Estela Sem Deus, que vai ser o novo livro do Jefferson Tenório. Vai ser publicado em agosto pela editora Companhia das Letras. Então, as expectativas estão altas. Tô super aguardando aí esse lançamento do segundo semestre. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Bom, eu ainda não tive um livro que foi uma decepção, uma grande decepção, assim. Mas acho que se eu tenho que escolher um, vou escolher A Metade Perdida, da Brit Bennett. Também foi uma leitura que eu fiz com o meu clube de leitura. O clube impressões. Mas eu não odiei. Eu não odiei ele. Mas também não é um livro que foi 5 estrelas, sabe? Então, teve algumas coisas que me incomodaram. E aí, ele vai entrar nessa resposta de livro que me decepcionou. Por algumas questões que eu explico na resenha dele. Vou deixar aqui nos casos pra vocês. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Até agora, né? E aqui eu vou colocar o livro Machado, A Cidade e Seus Pecados. Que é um livro que reúne contos, novelas e fragmentos de romance do autor Machado de Assis. Era um livro que eu lia trabalho. E que me surpreendeu muito. Porque me fez conhecer o Machado de Assis que eu ainda não conhecia. Ter contato com muitas produções dele que eu ainda não tinha conhecimento. E que foi uma grata surpresa. E que me fez ter vontade de continuar lendo. E de me aprofundar mais nas leituras das obras do Machado de Assis. Então, esse foi o livro que mais me surpreendeu até agora. Sete. Novo autor favorito. Que lançou seu primeiro livro nesse semestre. Que você conheceu recentemente. Aqui, eu vou responder a Reven Leilani. Que é autora de Luxúria. Um livro que eu li aí no mês de fevereiro desse ano. Também com o Clube Impressões. E acho que ela virou uma das minhas autoras favoritas. Pela forma verdadeira. Assim, que ela constrói a história de luxúria. Verdadeira e super contemporânea atual. Então, acho que ela entrou aí pra minha lista de autoras favoritas. Oito. A sua quedinha por personagem fictício, mas recente. Né? Esse personagem por quem eu tenho um crush. E um personagem que me deixou... Me deixou apaixonadinha. Foi o Zafir. Do livro Se Liga, Donnie Brown. Ele é um mocinho ali da história. Ele lê romances. Ele é super romântico. Super carinhoso. Ele lembra muito meu namorado, na verdade. Essa questão de ser cuidadoso, de cuidar, de se preocupar com horários de comida, com alimentação. Assim, se preocupar do amorzinho dele estar comendo nos horários certos, estar se alimentando direitinho. Então, eu tô apaixonada pelo Zafir. Nove. Seu personagem favorito mais recente. Aqui, eu vou responder a Clare, do livro Clara da Luz do Mar. Que é uma personagem desse livro, de literatura haitiana. E que é uma das minhas personagens favoritas recentemente. Por quê? Ela é uma criança de sete anos. E crianças sempre têm esse olhar inocente pro mundo. Esse olhar de que não tá entendendo nada. Mas, na verdade, entende com muita sensibilidade. Então, gostei muito de conhecer e ter contato com a história da Clare. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Deixar um comentário aqui pra eu saber que você tá gostando. Também se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Bom, vamos lá continuar. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu acho que eu não chorei com nenhum livro esse semestre, gente. Será que eu tenho coração de pedra? Ou que eu não li nenhum livro emocionante a esse ponto? Eu acho que eu não chorei com nenhum livro esse semestre. Acho que não. Então, não vou responder essa questão. Porque eu realmente não lembro. Sério. Um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi o Ninguém Imperfeito, do Yorna Araújo. Que é um livro com tirinhas engraçadas, reflexivas sobre a vida, sobre situações cotidianas. E eu acho que eu li esse livro com um sorriso no rosto. Primeiro, por ser um livro de um amigo meu. E que é o primeiro livro publicado por uma editora, assim, grande. E segundo, porque as situações das tirinhas, as situações ali, são realmente engraçadas. Então, li super rapidinho e com um sorriso no rosto. Doze. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu ia falar que eu não... Achava que eu não tinha assistido nenhuma adaptação. Cinematográfica até agora. Mas aí eu acho que eu assisti o Identidade, da Nela Larsen, esse ano. Então, vou considerar o Identidade. Assim, minha noção de tempo não é muito boa. Mas, se eu tiver assistido esse ano, vai encair o Identidade. Porque é um livro que eu gosto muito. E que eu achei a adaptação também super fiel. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrito em vídeo. Essa é a pergunta 13. E acho que a melhor resenha, assim, uma das melhores, ou uma que eu gosto bastante, é a resenha em vídeo do livro Segredo do Oceano, da Natasha Boen. Tá aqui no canal. Então, confiram aí a resenha. Foi um livro que eu gostei bastante de ler, que me fez aprender muito. E que foi uma resenha também que eu gostei de gravar pra vocês. E a pergunta 14. Eu comecei o vídeo falando que eram 14 perguntas, mas na verdade são 15. A pergunta 14. O livro mais bonito que você comprou ganhou esse ano. Acho que o livro mais bonito, vou até pegar pra vocês. É esse daqui, o cortiço do Aloysio de Azevedo. Gente, esse livro, você não tem noção do quanto que ele é lindo. Essa é a capa dele. E aí, ele é nessa cor, assim, azul. Azul e com desenhos. Azul e rosa, a cor dele, né? E aí tem ilustrações. Lindo, lindo, lindo. Então, esse daqui vai ser a minha resposta de livro mais bonito que eu ganhei esse ano. E aí, a última pergunta, que é quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Eu vou responder os livros que eu sei que eu vou ler. Tem muita coisa que eu quero, né? Eu vou entrar aqui no meu Scooby e vou ficar a noite toda aqui falando quais livros que eu quero muito ler. Muita coisa. Mas vou falar os livros que eu sei que já estão nos meus planos. E próximas leituras de clubes. Então, eu quero muito ler o Instruções pra Dançada, Nicola e Um. Quero muito ler também o Este Não é o Seu Lá, da Natasha Brown. E o Acordo Amanhecer, da Yannick Lawrence. Que são as próximas leituras do clube de impressões. Também quero muito ler, meio que reler também o Quarto Giovanni, do James Baldwin. Que é a leitura aí de julho, a leitura do ciclo 11, na verdade, do clube Leituras Decoloniais. E também vou ler O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, com o clube também, o clube Leituras Decoloniais. Então, essas são aí as minhas próximas leituras. E essas são as minhas respostas pra tag do 50%. Não sei se eu respondi bem. Tentei responder dentro aí do que eu tinha lido já. Tentei não repetir obras. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.